Pra você que quer experimentar aquela pizza feitinha na hora, gostosa, com todo o carinho que você realmente merece, Família Duarte Pizzaria com certeza é um nome que você não pode dispensar. Aqui você encontra diversas pizzas, como você confere agora nas imagens. Olha só como o pessoal coloca o carinho, dedicação nas suas pizzas. Aqui você encontra diversos sabores, olha só, salgadas, doces, uma infinidade de sabores. Pro seu paladar, né? Rodízio, R$ 27,90 homem, R$ 27,90 mulher e crianças de 6 a 10 anos, apenas R$ 15,00. Já falando nessa pizza de 4 queijos que você viu a confecção na imagem, agora eu vou prová-la ao vivo e a cores, ó. Tô até com água na boca. Tá chegando pra mim, portanto, uma 4 queijos. Você nota na imagem, olha só, o queijo esticando, a delícia que é com certeza essa pizza. E eu vou provar. O endereço e o telefone estão na tela. A pedida com certeza é essa pra você aí ter momentos super agradáveis. E essa daqui é minha, hein? Hummm...